Música Música Pabulhão muito louco, véi Oh, vai! Pancão em mola Pagulha louco, véi Pagulha louca, véi A gente tem que ver ela com uma onda E eu dou pra caralho Oh, oh, oh Agora tá começando a continuar mal Agora começa a continuar mal Depois vai chegar a rotação Ah Agora vai ficar legal Quando ela continuar mal Eu tô achando ela silenciosa, véi Ah, tava mais silenciosa Tava mais? Tava mais 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 meu pneu já foi ó meu pneu já foi para o buracuadó